Música Sua direita Salto 4 Sobre esquerda 3 Direita 3, lisa no roteiro aí Vamos tentar manter o carro no trilho Vamos tentar fazer uma tocada consistente aí Pra tentar finalizar a prova com êxito Mas não vai ser fácil, prova muito dura Música 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 30 Esquerda 1 Sobre direita 2 menos Música Música Direita 2 menos, longa Direita 5 Direita 4 Sobre esquerda 4, longa Vai fechar 3 Vai fechar 3 Aí, desce 50 Esquerda 5, 30 Sobre esquerda 5 Pegamos o barranquinho Agora nesse último trecho ali Eu dei 3 rodadas Em menos de 4 km Rodadinha besta, mas perdemos muito tempo também E é isso aí Vamos tentar recuperar agora Pressão? Pressão, pressão, pressão total Vai embaixo, longa Quinta 4, longa 60 Quinta 3, longa 20 Direita 3 demais Sobe 6 Alto 5, 200 Mas é muita pedreira Então a administração da prova Tocar, não abusar Isso tudo faz parte do jogo, né O negócio é terminar Rally tem que terminar Rallyzão aí foi Foi punk, mas foi top Muito bom Parabéns Rallyzão aí foi Rallyzão aí foi Rallyzão aí foi Obrigado.